Na Ucrânia, continuam a chover mísseis russos e drones kamikaze em várias cidades. Em Kiev, a capital, os habitantes refugiam-se como podem, quase sempre em abrigos subterrâneos. Este homem diz que, como houve um ataque aéreo e, de acordo com as regras da empresa em que trabalha, teve de descer por motivos de segurança e que está num abrigo subterrâneo há cerca de três horas. Olga diz que agora não é tão assustador como era em fevereiro, por altura do início da invasão, mas que, quanto mais drones kamikaze, mais mísseis são lançados e mais fica com raiva. Há poucas dúvidas sobre o poder destrutivo destes drones. O exército ucraniano diz estar a interceptar muitos dos aparelhos não tripulados de fabrico iraniano. A condenação internacional aumenta perante a destruição provocada em cada vez mais infraestruturas energéticas críticas na Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia fala em atos de puro terror. Ursula von der Leyen disse que os ataques dirigidos às infraestruturas civis têm o objetivo claro de privar homens, mulheres e crianças do acesso à água, à eletricidade e ao aquecimento agora que o inverno está a chegar. Acrescentou que são atos de puro terror. A União Europeia prevê impor sanções a três altos comandantes militares iranianos e à empresa que desenvolve os drones. Um sinal de que os ministros europeus não compram a versão de Teherão, que nega ter fornecido à Rússia os aparelhos. Numa sessão fechada do Conselho de Segurança das Nações Unidas, representantes da Rússia e do Irã também negaram o uso de drones. Mas a Ucrânia diz que já interceptou 220 desde meados de setembro.